Então, eu vou trazer para vocês uma listinha hoje para auxiliar vocês a terem um entendimento caso vocês sonhem com alguma questão dessas. Salve, meus irmãos! E aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu vou estar trazendo para vocês uma dica interessante sobre sonhos. Por quê? Porque durante os atendimentos tem algumas pessoas que entram em contato só para perguntar olha, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo. Então, eu vou dar hoje para vocês uma... Eu montei uma listinha aqui e vou falar para vocês hoje um pouco sobre a interpretação de alguns elementos no sonho. Mas, pelo amor de Deus, o que eu vou falar aqui hoje não é o certo, não é a verdade absoluta, são possibilidades. Então, lembrando, se você quer uma interpretação de um sonho, você quer entender o sonho que você teve, você tem que tentar lembrar e avaliar todo o contexto. Por exemplo, eu sonhei com um abacaxi. O que estava à minha volta? O que estava acontecendo? O que que... Por que que aquilo ficou focado na minha mente e não o que estava à volta? Então, é tentar tranquilizar e tentar rememorar toda a... A série de eventos que aconteceu dentro do sonho. Então, eu vou trazer para vocês uma listinha hoje para auxiliar vocês a terem um entendimento caso vocês sonhem com alguma questão dessas. Lembrando, aqui no canal, eu fiz um vídeo. Você tem uma ideia da importância disso. Eu fiz um vídeo só sobre sonhar com um dente. Porque a maioria das pessoas que vinham falar comigo achavam que sonhar com um dente é igual a defunto, igual a morrer. Não! Não! Aqui no canal, se você quer saber sobre o que quer dizer sonhar com um dente, tem uma explicação sobre isso. E lembrando, você precisa também lembrar, e eu vou bater essa tecla um monte de vezes. João, sonhei com um gato preto. O que que isso quer dizer? Não sei. Porque o que que estava acontecendo, o gato preto estava te atacando, não estava te atacando, estava em cima do muro, estava próximo, estava distante. Esses detalhes são necessários para auxiliar a interpretação. Entendem o que eu quero dizer? Então, vamos lá. Vamos começar com o abacaxi. O abacaxi significa hospitalidade, significa uma vida um pouco mais fácil, significa liderança. Isso é o básico. É o básico, lembrando de todo o contexto. Abacaxi. Abelha. Abelha e tudo relacionado a abelha, colmeia, o alfavo de mel, representa trabalho, representa indústria, representa desgaste no trabalho, seja ele físico ou emocional. Álgora. Abelha. 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 de estudar ela, porque desde a teia a ela em si tem várias questões mas no sonho ela anuncia boa sorte anuncia astúcia anuncia que pode existir um segredo ou questões ocultas e também faz uma referência a destino, a atenção aos caminhos que você vai seguir, principalmente se você ver no seu sonho uma aranha tecendo uma teia a árvore boa sorte, forças da natureza estabilidade poder o que isso quer dizer? o que é o entendimento da árvore? uma árvore, dependendo do tamanho dela ela se mostra forte, firme não somente pelo corpo que você vê mas pelas raízes que a mantém firme no solo balança necessidade de equilíbrio, de busca de equilíbrio ou até mesmo você pode estar se sentindo injustiçado ou querendo que haja a resolução de um processo na justiça barco descoberta bebê sonhar com criança sonhar com bebê não quer dizer obrigatoriamente que você vai ter um bebê ou que vai vir uma criança é algo novo uma novidade deixa eu subir aqui a minha listinha para eu não me perder beija-flor significa velocidade em mudanças significa visita comunicação necessidade de se comunicar com alguém que está distante ou até mesmo melhorar a comunicação com alguém que está próximo bolsa 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 de carregar bolsa feminina mochila bolsa masculina significa novos projetos necessidade de novos projetos ganhos dinheiro borboleta a borboleta segundo o estudo de arquétipos significa a mudança significa a sair de uma fase para a outra mas no caso dos sonhos ela pode representar um estado de alegria uma frivolidade um algo que talvez seja algo bom mas que não é algo tão importante na sua vida mas que é sempre bom curtir uma coisa boa que está acontecendo algo legal caixão surpresa sonhei com caixão meu Deus não quer dizer morte não quer dizer que vai alguém morrer pode ser uma questão de doença pode querer dizer dependendo do contexto que existe a necessidade de um cuidado que muitas das vezes quando nós sonhamos com algo relacionado ao desencarne como o caixão como a morte seja porque nós mesmos ou o nosso corpo de forma inconsciente está gritando que nós precisamos ter algum cuidado a mais o que ele pensa associação mental caixão pessoa morta automaticamente te leva para uma intenção que você não quer você não quer morrer então muitas das vezes é a associação mental dessa figura dessa imagem que cria em você a necessidade de procurar um médico cria a necessidade de buscar fazer melhorar a alimentação seja lá o que for mas é uma associação negativa que vai te obrigar a ter uma ação positiva e você não quer isso para a sua vida caldeirão opa essa é bom transformações mudanças possibilidades conforme você faz a mexida do seu caldeirão sonhei com caldeirão se eu estava rodando o caldeirão melhor ainda porque eu estou rodando se eu estou rodando ele para a direita eu estou fazendo algum fluxo da minha vida andar estou movendo ele para a esquerda eu preciso tomar atento na minha vida e tentar mudar o como é que eu posso dizer a rotatividade do que a rotatividade a forma que as coisas estão acontecendo então se eu estou girando para a esquerda pode ser que eu esteja agindo errado em alguma questão e preciso fazer ele voltar para a direita por uma questão mais feminina pode ser o começo ou o recomeço de alguma coisa cachorro amigo fidelidade é o cachorro arquétipalmente arquétipalmente nem sei se essa palavra existe mas o arquétipo do cão do cachorro significa a fidelidade a amizade a lealdade então todo o contexto no seu sonho quanto a questão de sonhar com um cachorro é interessante você ver ele está me atacando será que é algum amigo meu que pode se voltar contra mim ele está andando ao meu lado será que eu estou precisando trazer a energia trazer para perto de mim um amigo para me auxiliar a superar um determinado momento vamos lá casa sucesso felicidade se a casa estiver limpa bem arrumada sonhei com a minha casa sonhei com a minha casa e ela está uma bagunça pode ser sinal de que a casa está doente de que você pode ficar doente e de que você precisa fazer algumas mudanças principalmente se a casa tiver teias de aranha vamos lá cavalo força pode ser também uma viagem e pode ser também a necessidade de você saber trabalhar em grupo se você sonha com cavalos e você vê um desgarrado muito que provavelmente você precisa trabalhar melhor em grupo ou dentro do seu grupo tem alguma pessoa que gera esta impressão em você chapéu a honra digamos assim você tem um mérito você ganhou isso você pode usar o seu chapéu como pode também também indicar um princípio de rivalidade tanto em questões femininas quanto masculinas rivalidade nas questões financeiras nas questões amorosas então é você ter a atenção do contexto do sonho chave solução eu estou com a chave na mão e vou abrir a porta é a solução a descoberta de alguma coisa eu sei que no sonho eu preciso de uma chave não estou vendo ela você precisa trabalhar você precisa resolver o mistério do porquê que seus caminhos estão fechados tentar buscar soluções e encontrar a chave tem alguns casos que chave também significa fertilidade dependendo do momento que você esteja vivendo chifre chifre os cornos na magia corno chifre é força é poder é vitalidade é vida não tem uma impressão errada por conhecimentos mundanos chifre sonhar com chifres não quer dizer que alguém esteja colocando chifre em você mas sim é um sinal de força ou de que você precisa de força para superar uma situação cobra sabedoria a eternidade engraçado falar da cobra hoje que eu conversei com o Rogério e falei sobre ouroboros então a cobra mordendo o próprio rabo significa o ciclo a eternidade também significa muito o conhecimento o sagrado masculino que pouco é falado a força do homem cogumelo poucas pessoas vêm falar para mim que sonharam com cogumelo mas o cogumelo dentro da magia é um dos elementos utilizados dentro da magia o fungo o bulor então nesse caso de você sonhar dependendo de como seja o seu sonho pode ser a necessidade de fazer algo quanto a sua espiritualidade ou alguma magia para melhorar o contato com a sua espiritualidade como também simboliza a casa e o abrigo sonhar com concha é muito comum até principalmente para filhos de emanjar e a concha ela representa criatividade dinheiro prosperidade limpeza energética porque ela vem da calunga grande que é o grande oceano e pode ser utilizada na força de mãe emanjar dependendo da sua fé mas ela representa força dinheiro prosperidade limpeza e a estabilidade emocional grande mãe emanjar um elemento da calunga grande dessa grande mãe traz estabilidade emocional e se você sonha dependendo do sonho pode ser que você esteja vivendo uma fase onde você está emocionalmente estável ou uma fase que você precisa buscar estabilidade coração amor prazer paixão depende é claro do contexto do sonho eu vou ficar repetitivo nessa questão ah eu sonhei que eu estava operando um coração isso tem a ver com amor? claro que não mas num contexto generalista o coração representa a emoção amor a paixão e pode ser entendido como tal dependendo do contexto do sonho e da fase da sua vida sonhar com a coruja sabedoria liderança com o crânio sonhar com o crânio tirando todas as possibilidades de sonho com nossos guardiões e guardiãs da falange de caveira ele representa conforto consolo até mesmo o desencarne até mesmo o desencarne principalmente se você vê esse crânio com ossos cruzados desencarne ou morte morte não é só do corpo mas sim a finalização de um processo pra que outro comece cruz a cruz representa os elementos terra, fogo, água e ar independente da sua cultura porém dependendo da sua cultura você pode fazer a ligação direta ao Cristo então ela pode significar bênção divina sobre a sua vida como também a energia dos elementos atuando para um auxílio escada a escada por mais que dê uma ideia de evolução que dê uma ideia de que você está subindo degraus pra vencer na vida relembrando o contexto do seu sonho mas escada também pode significar tumulto principalmente se você no seu sonho estiver sonhando com muitas pessoas querendo subir pelo mesmo caminho que você pode-se gerar tumulto briga discussão por causa de um motivo que seja comum a todos ou até mesmo por motivos diferentes questão da sua verificação espada a espada pode significar sim brigas discussões negatividade conflitos mas também o corte de uma situação negativa espelho o espelho ele tem uma ele tem muitas mas muitas simbologias então eu vou colocar pra vocês aqui duas comunicação o espelho quando você está indo com o espelho e se vendo talvez você precise ter um cuidado maior com você ou se você ver uma pessoa conhecida no reflexo do espelho melhora sua comunicação com essa pessoa e para uma questão tanto masculina quanto feminina talvez tenha uma necessidade de exercício do amor próprio de olhar mais pra você e gostar mais daquilo do que ver ter cuidados com você que muitas das vezes deixamos de ter estrela é a sorte excepcional o brilho a proteção divina a riqueza a fortuna grandes coisas coisas muito boas você sonhar com uma estrela sonhar que está olhando uma estrela está brilhando crescendo na sua direção é algo muito bom é um exemplo a ferradura é um símbolo de sorte de proteção pela força que ela tem pelo seu simbolismo e no seu sonho dependendo da situação vai ter essa mesma questão mas ela também pode significar necessidade de viagem ou uma viagem sonhar com flechas sonhar com flechas tirando o conceito ritualístico de umbanda caboclo e oxóssi onde vai significar o direcionamento a bênção de caboclo caboclo ou de pai oxóssi sobre a sua vida tirando essa questão flechas podem ser realmente notícias chegando para você deixa eu pegar aqui vou falar mais três aqui que eu já falei bastante coisa roda a roda ela tem uma representação de um ciclo de um movimento se você está dentro de uma roda anda, anda e não sai do lugar é necessário rever as suas ações para que você tenha crescimento e produtividade e não fique digamos assim lutando lutando sem chegar num determinado objetivo a roda amor riqueza vida e dependendo de como ela esteja apresentada principalmente se ela for dada como uma rosa branca ela pode ser necessidade do culto aos antepassados sonhar com um triângulo o triângulo aponta para cima é boa sorte apontando para baixo significa azar vamos entender sorte e azar porque ah, eu sonhei com um triângulo para baixo eu vou ter azar? sonhei com uma estela de seis pontas que é um triângulo para cima e outro para baixo eu vou ter sorte eu vou ter azar? não muitas das vezes sorte e azar vai variar de acordo com o que você esteja vivendo eu tive o azar de dar uma topada na rua hoje me atrasei para o trabalho quanta coisa envolvida aí que pode não ter sido um azar mas sua compreensão foi um azar entendeu? então tentem não se deixar levar por uma questão negativa nota você ou eu ou qualquer um que venha trazer uma palavra negativa para você não adianta sua vida em nada eu estou passando por uma situação difícil eu estou passando por uma fase negativa eu preciso de um polo de uma energia positiva para poder fazer essa mudança e não me deixar levar pelo negativismo é a grande questão então eu peço não se deixem levar por impressões por sonhos por palavras de terceiros que sejam negativas que não vão adiantar você em nada então tenha compreensão do sonho pode ser que aconteça algo de ruim pode ser que tenha alguma coisa como pode não ser nada tente não dar vazão força ao negativo isso já tem gente demais para fazer sejamos nós diferenciais quanto a essa questão e para finalizar grande símbolo da bruxaria a vassoura significa limpeza a femininidade a purificação a cura a guerra contra a negatividade meus irmãos e irmãs muito obrigado por acompanharem o trabalho eu peço a vocês não esqueçam de deixar o like não esqueçam de se inscrever no canal clica no botão compartilhar para fazer essa palavra chegar a mais pessoas se você gostou se você não gostou não precisa mas se gostou ajuda a chegar para mais pessoas clica no sininho para ativar as notificações para que cada conteúdo novo você seja avisado e eu peço a vocês também para quem puder seja membro do canal toda ajuda é necessária e bem vinda desde que não desequilibre vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau tchau